O governo brasileiro emitiu hoje notas sobre o atentado em Istambul, na Turquia. No texto, o governo manifestou profunda consternação com o ato que vitimou e feriu dezenas de pessoas, a maioria turistas estrangeiros. O governo também reitera um mais firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo. Não há até o momento registro de vítimas brasileiras.